Ruf, ruf, escute! Escute! Eu tomei um banho aqui. Pitbull, rapaz, de novo. Tu saiu, não tá nem com uma... Pois é, rapaz, esses caras não querem colaborar assim. Do FBI, da Interpol, da Força Tática, da Força Nacional, do Exército, do FBI. É, realmente, esse pessoal do FBI de Santo Inês, da Força Tática, do quê? Mas eu não tava aqui apenas, me trouxeram até aqui. Não tava fazendo animar, não saí, olha. Nesse exato momento, sai alguém ferido lá ou não? Não saiu, eu não tô cortando os... O pessoal da Interpol é horrível, né? São, não. Eles são apenas educados, trabalham até em laboratório, pô. Laboratório? E também em computadores. Olha aí, eu tô de internet, WhatsApp, notebook, farmácia, supermercado. Se você que está em casa, ouvindo a entrevista aqui do Pitbull, não está entendendo nada, saiba que eu também não. Mas a gente vai continuar. Pitbull, o que foi que tu pôs? O que que tu tava ameaçando as pessoas? Não, eu não estava ameaçando, pô. Eu tava apenas me alimentando com a ferramenta, que olha, tem várias lá. Alimentando com a ferramenta? Lá, a ferramenta, ela corta, pô. Corta um pedaço de carne maciça, pô. Corta. Corta braço, corta cebola. Corta cebola. Laboratório, escute. Nesse exato momento, cachorro dando essa entrevista aqui dentro do lugar aonde eu moro. Olha, coxinha. Tá aí, o Pitbull tá aqui, ele não vai deixar a gente conversar. O certo é que ele estava ameaçando pessoas, de acordo com a polícia. A equipe de motocicleta pretoriana, a equipe pretoriana, trouxe o Pitbull pra cá. Ele tá daquele jeito, né? Assim, o certo é que ele tá preso. Você tem que saber que ele voltou, tá com... Há umas duas semanas que ele foi solto, voltou novamente, tá aqui, pronto. Ele tá narrando aqui e a gente tá conversando e a gente não tá se entendendo aqui, mas o certo é que ele foi apresentado e vai ficar à disposição da justiça. Tchau, tchau.